O prefeito de Porto Alegre anuncia o nome do presidente interino da empresa e veja também. Boa tarde. O prefeito José Fortunati anuncia mudanças na companhia do processamento de dados da capital, entre elas a ocupação da presidência por um técnico. Uma comissão apontou irregularidades por uma metodologia de recolher amostras de procedimentos e agora uma sindicância vai aprofundar as investigações. E o prefeito de que sejam interessantes para a propriedade do Brasil, o que é o prefeito da empresa, entre as estrelas, estão em toda a função do serviço sem problemas, e o relevo de um cadácio independente de os entes de saúde e a partir das respostas estrelas e a porcobra de uma banca de descontagem no Brasil. A vida do estrelas do trinito tempo, e a rua até hoje, e aqueles que sejam estrelas que sejam estrelas que estão. E os trabalhos que sejam estrelas que estão estrelas que estão, e os que estão estrelas 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 que estão estrelas. para analisar materiais, a vida, a reclusão totalidade e a totalidade da vida. O trabalho de retiro, os pacientes que não estariam em uma questão bastante adequada para que, de forma de turma, eles possam estar medicando na nossa camota, e possam exatamente o que a gente quer considerar o nosso tempo do momento do jeito. Também no Código, em primeiro das duas placas, no Código, vai para sempre. Os subestrutivos estão na oeste do órgão da Câmara, as presidências e marcos do órgão do Cidade, na Diretoria Administrativa Internacional. A mudança é descartar dos milionários do Conselho de Administração da companhia, realizada na Código de Quarta Peleira. O que nós estamos no domínio do presidente, que é a do Estado Internacional, é que possamos fazer todas as circunstâncias nesses casos, procurados todos os casos e, ao mesmo tempo, fazermos que a empresa aposta a retomada do Estado Internacional da Código para não perceber o público e o mesmo interesse da administração. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul liberou a retomada da produção da VRS, Indústria de Laticínios, produtora do leite lativida, retirada do mercado por conter água e formol. O anúncio foi feito pelo titular da pasta, Luiz Fernando Mainardi. A liberação ocorreu após a empresa ter cumprido as exigências sanitárias feitas pela divisão de inspeção de produtos de origem animal. Terceiro fórum das sacolas plásticas, uma alternativa. A redução aconteceu ontem no Ministério Público. O material demora até 400 anos para se decompor e a perspectiva é de aumento da conscientização dos consumidores e sobre a maneira de utilizá-lo. Você sabe que os consumidores da campanha de Paraguay do mundo estão fazendo minha praia cantar a minha das cobras? Eu acho que são todos caras, mas hoje eu tenho que ir em um café e tudo até ele pelo meio de um monte de mundo que eu tenho muito de lado, mas eu não vou lhe dizer que eu tenho que ir em um monte de mundo que eu tenho que estar aqui no negócio aqui. Aqui eu tenho bastante aqui a gente pode ir, você sabe? Não sei, não tem tudo, não tem tudo. Antigamente, tinha tomado de papel e, aqui, não, só com a maquina. Se a gente fizer isso, eles fizeram esse trabalho de papel digitado pela lista, entendeu? Fazer o outro modelo. Em 2009, teve uma pesquisa desse tipo de segmento que apontou que o clínico de estética busca lústica e lembrou-se da reforça em linha de áfrica de sapoas plásticas. O assunto, que se atendeu em muitas discussões, voltou ao debate no fórum de desastres de a fiscalização da unidade que está implementada neste termo mais político e que é o momento estudo. Por isso, as entidades estão bem assinadas para uma renovação de um gosto de todo o destaque da época do corpo, daquele governo e da sua bolígona, lançados a luaia no Pão Estrada do Brasil. E essa questão é que os estudos de empreendedores que estão em estrelas, pedindo que nós fazemos isso que pode ser que não testem, as questões são várias medidas no setor. Então, que eles têm que ser, para exaltar o projeto, um da empresa, de uma empresa, de um corpo de empreendedorismo, e de uma esposa de energia, de uma empresa, de uma Aquele grande chacola, bem utilizada, a de junho, recolhente, a de junho e feita a dívida. De junho a dezembro de 2 anos de ano, hoje uma criação de quase 20%, e ela procura no carimbo de problemas quentes. Mas quais são as mesmas condições da parte que o peste de pão bem olhido no tipo? Percebiam o que o pude o que o pude não tinha de conta do ponto principal problema, mas as medidas que essa porta são as políticas do mundo. Veja depois do intervalo. O Rio Grande do Sul atingiu uma marca inédita na área da saúde. A lista de espera por transplantes de córnea é a menor desde que os números começaram a ser contabilizados pela Secretaria da Saúde. Menos de 40 pacientes aguardam pelo procedimento contra 930 a 4 anos quando o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre deu início a uma campanha de conscientização para a doação de córneas. O carácter de transplantes de córnea é o que o pude 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 o pude. Ela dava para a presc gimmick d'ártido 5 dias realizando as en castaminhas ensicana, caso dêwasp. A gente recebe uma ChoiceWEI ocupam 3ª posição entre os jovens brasileiros que vão realizar o transplantes do terceiro e do mempereiro, quen dos anos de setempo em termos no sistema mestre botsp. Obrigado. 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 O ex-companheiro dela, Jerry Eder Aguiar, de 41 anos, se enforcou antes da polícia entrar na residência onde o casal estava. Na terceira reportagem sobre a democratização dos meios de comunicação social no Brasil, mostramos o posicionamento da AGERT, a entidade que representa os empresários do setor a respeito da questão. Também alerta de um especialista sobre o histórico uso das concessões de rádio e televisão como moeda de troca, beneficiando quem exerce o poder econômico e político. ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Obrigado.